Estive conversando muito com alguns empresários gaúchos e de outros estados. Eles me procuraram para demonstrar a escassez do crédito bancário. Essa escassez tem sido a causa de inúmeras demissões e pode ainda provocar dificuldades em outras áreas que ainda não foram afetadas. Os bancos privados, com medo de ficarem sem caixa, a famosa inadimplência, num futuro próximo, estão negando crédito aos empresários. Recebe aporte de recursos do governo, mas são tímidos na hora de conceder o impresso, que já começou com isso, que isso faz parte da chamada roda da economia, a atrasar o pagamento junto aos fornecedores, por parte dos empresários, e, naturalmente, salários e inadimplência deles aí com os credores. As pequenas e médias empresas estão se deparando com o fechamento de suas linhas de crédito e amargando demissões indesejadas. Quem viu ontem aí os jornais viram que, ao mesmo tempo, uma televisão mostrava que uma empresa empregou 40 trabalhadores no mercado de produtos para a beleza e, pelo outro lado, falava-se em 10 mil demissões no setor do calçado. A lógica é bastante fácil e todos compreendem. Desde o começo da chamada crise econômica mundial, iniciada no segundo semestre do ano passado, os grandes projetos de investimentos foram cancelados ou foram adiados. A demanda se retrai diante da escassez de crédito. As taxas de desemprego só podiam subir. A demanda se retrai de crédito.